E aí, pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal FUT FIFA. Estamos aí, pessoal, FIFA 23 aqui no Ultimate Team. Hoje é 24 de março de 2023. Vamos lá, então, entrar aí no Ultimate Team, né? Temos aqui, então, as cartinhas de hoje, que é do aniversário do FUT, né? E temos a carta do FUT Bird aí, que é as cartinhas do Zyco, tá? Então, temos as cartas aqui, tanto do aniversário do FUT, né? Jogadores normais e Icon, tá? Então, temos alguns packs aqui, gente. Vamos abrir aqui e ver se vem alguma coisa legal, tá? Essa aí, pra ajudar aí, deixa aquele like aí. Comente aí se você também guardou os packs aí, o que que vem. Vamos começar aqui pelos pacotes aqui, ouro, né? Por aqui, com um raro. Se não der nada, a gente já vai adiantando ali. Mas, vem que a cartinha, pelo menos, serve ali pra fazer algum DMA, alguma coisa assim, né? E vamos já descartar aqui. Primeiro pack, não vem nada, vamos lá. Segundo, pacote de ouro aí. Pacote de ouro com um raro, vamos ver. Será que vem algum do evento? Primeiro, gente, dia de evento aí, costuma levar os packs, né? Mais um pacote aberto, não vem nada nesse segundo, né? Dois packs até o momento. Vamos abrir, então, terceiro aqui. Pacote de ouro primo aí. Três raros dessa vez, né? Terceiro pacote, vamos lá. Então, foi nem telinha. Vamos adiantar aqui também. Dá bem que é tudo negociável, né? Então, a gente já descarta aqui o que dá pra vender da Kixel, né? Próximo aqui, gente. Mais um pacote ouro primo aí, com três raros. Vamos lá. Não foi nem telinha, nem... Isso aí que tá feio esses pacotes, hein? Dia de evento, normalmente, os negócios são bem, muito nefados, né? Vamos lá, então. Mais um pack. Mais um pack aí. A gente guarda espectro, mas às vezes vem alguma coisa, às vezes não, né? Vamos ver, então. Mais um aí. Não foi nem telinha também. Vamos adiantar aqui. Tratos. Esse aqui a gente manda lá pra venda. A gente já descarta logo. Vamos, então. Aqui é um pacote ouro premium Jumbo. Vem aqui sete raros dessa vez. Vamos lá. Será que vem alguma coisa? Telinha, pelo menos, né? Esse aqui é telinha brasileiro. É a carta do Gabriel Jesus. Tem alguma coisa diferente aí? A gente põe a venda lá, né? Depois vê quanto custa e depois só vender ali. Agora temos aqui pacote não negociável, né? Vem um pacote ouro raro, né? Com 12 raros. Vamos ver se pelo menos vem alguma coisa, né? Nem telinha foi. Vou já adiantar aqui. Mais um pacote nefado. Vem aqui o uniforme do Leverkus e Latium, né? A gente manda ali pra venda, né? Vamos lá. Mais um pack. Vamos lá, mais um aí. Será que dessa vez a gente imita em alguma coisa? Vamos, pacote aqui bem fraqueu, né? Pacote Electro Prime jogadores. Vamos lá. Não foi nem telinha. Vamos adiantar aqui. Ele vai lá pra venda, né? Pacote variado aí. Não negociável. Vamos lá. Vem telinha também. Por enquanto não deu bom. Vai pra venda ali também. Será que não vem nada? Pacote aqui variado, prêmio em jogadores. Prata, bronze. Vai tudo pra venda aquele ali. Mais um pacote variado de jogadores raros, né? Dessa vez vem quatro ouro, quatro pratos, quatro bronze aí. Todos raros, incluindo um de 81 ou mais aí. Vamos lá. Esse andador. Brasileiro, goleiro. Vem o Edinson. 89 aí de overall. É isso. Mas isso aqui até que deu bom, né? Um overall decente aí pra Dermier. Já tem aqui bastante forragem de overall alto, né? Bom. Isso aqui então. Vamos ver qual é o pacote mais fraco aqui. Dois pacotes de ouro de dois jogadores raros. 81 ou mais. Vamos lá. Coitinha. Vamos adiantar aqui também. 82. Primeiro a gente vai ter bastante forragem agora pra fazer DME, né? Tava meio... Cinco jogadores, 80 ou mais aí. Vamos lá. Telinha. Espanhol. Veio o parejo aí 86. Espero que eu não tenha, né? Aqui não. Tem o pop aqui também. Vamos ver o que a gente faz aqui. Desculpa, eu vou trocar ele pelo melhoria ali de troca de posição, né? Conselho a fazer também o mesmo. Sempre pegassem essas cartas aqui e é repetida, né? Pra evitar de você dar kicksell, você vai aqui e coloca aí a melhoria de modificador de posição, né? Assim você às vezes precisa trocar aí que você já tem um modificador de posição a mais aí. Guarda já aqui, porque sempre utiliza, né? Modificador de posição aí. Então aqui pra mais um pacote. Dessa vez por enquanto apenas o que veio de melhorzinho foi o Edson 89, né? Temos aqui então um pacote aí de... Cadê esse? 584, Jumbo. Vamos começar por isso aqui. Pacote ouro prêmio Jumbo 26 aí, 7 ratos. Vamos lá. Coitelinha. Vamos adiantar tudo aqui. Vamos lá. 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 Pacote ouro prime pequeno aí, né? Vamos lá. Três ratos. Coitelinha também. Você vai ver que por enquanto não tá compensando, né, gente? Você vai ver que guarda pacote, acha que vem alguma coisa. Iê, iê, não manda nada, né? Aí de repente um pacote que você imagina que não vem nada, vem. Vamos lá. Vamos lá um pacote ouro prêmio Jumbo aí. Vamos lá. Tem telinha foi. Aí tem como economizar até nas telinhas. Mais um pacote ouro prêmio Jumbo. A gente já vende aqui também, né? Mais um pacote ouro prêmio Jumbo. Então, telinha. E o Perisic aí, 84. Que eu ver. Eu não tinha, né? Independente, a gente coloca pra vender isso em fome. Deve custar alguma coisa. Então, esse 11 jogadores, 81 ou mais. Vamos lá. Ver se compensou alguma coisa aqui. Telinha. E a gente, no ponto à direita, veio aí o Di Maria, 84. Meu Éder Hazard, Maria, Bonucci, Tonali, Fernando, Marco Asensio, Caló Solé. E aí vem, né? Galera toda aí. Vamos ver se a gente troca alguma coisa aqui. Dá pra gente vender depois. Depois só vê os preços, né, gente? A gente vai lá e vê quanto tá custando o mercado e vende. Vamos ver se tem mais algum pacote mais ou menos aqui. 2 de 83 ou mais. Vamos lá. Telinha, né? Claro, né? 83. Sac-pack 83, viu? Pedri, 85 aí. Você vê, né? O Pedri não poderia estar aqui no... Nos pacotes, né? Não, mas ele tá no DME, né? Aí a EA resolveu mandar e ver o Dias aqui também. A gente guarda tudo aqui, né? E depois... De repente, se você for fazer algum DME, a gente já tem carta de 8-4 ali também. Vamos então ver o que a gente tem aqui. 5 jogadores, não. Vou deixar esse aí por último. Vamos então aqui. Esse aqui, pacote de um jogador de jogadores raro, vem incluindo jogador raro de 84 ou mais. Garantido. São 24, né? Tudo não negociável. Opa! Vem o do evento. Universário do FUT. Ah, mas veio o Ierai aí, né? Meu Deus. O piorzinho. Sempre assim, né? E sempre dá o pior. Não deve custar nada preço de forragem essa carta, né? Deu uma armada aqui também. Mas você vê ideia aqui, não deve custar nada, né? 20 mil. Sei lá. 13 mil, 15 mil. Mas já é uma forragem bacana, né? Opa, veio o T-Stag aqui também. Lukaku. Veio o Iago Aspa. Veio aqui o Gerard Moreno. Keline. Lich, Kovacic. Bastante forragem aqui pra gente, viu? E o Rubens Dias também repetido. Vamos ver se é que eu tenho negociável. Não é. E vai pra venda. Opa! Opa! Também. Então, isso aqui eu vou dar kicksell nessa carta. Depois eu recupero ela, né? A de 88. E essa ali a gente fazemos aquela troca ali de posição, né? Troca de posição. Lembrando que são sete dias, tá, gente? Pra você pegar essas cartinhas aqui. São sete dias, né? Essas cartas você dá kicksell. Você tem a quantidade limitada aí que você pode fazer por mês, tá? Fiz isso porque eu tenho quantidade ali ainda pra recuperar. E são sete dias no máximo que eu tenho pra recuperar a carta ali que eu acabei dando kicksell. Vamos lá, então. Mais um pacote. Vamos, então, aqui o mega pacote, né? Com 82 é garantir. Lembrando que esse mega pacote é negociável, né? Isso aí não vem nem telinha, né? Gostado nessas que não é negociável aí que é dar alguma coisa. Aí quando não é... Aqui vem bastante coisa. Sombra. Activador de posição. Guardar aqui. Esse aqui a gente vai mandar tudo lá pra venda. É isso, pessoal. Comente aí se você fez, né? Só vê, então, até agora uma carta do evento. É a mais barata aí. Aqui, esse pacote aqui da... OTRW, da WL, a gente vai deixar pra quando tiver algum evento assim que vai valer a pena, né? Algum jogador da seleção na semana, é claro. Se tiver bom aí. Então, brasileiro, volante, veio o primeiro, bacana, 89, hein? Se for repetido, eu não lembro se eu tenho um Will ou não, mas é negociável e dá pra... E é repetido. Mas como é negociável, melhor ainda. O uniforme 2 do Barcelona também. Guardar aqui. Esse aqui a gente manda tudo lá pra venda, gente. É isso. Mais uma cartinha ali pra gente fazer algumas moedinhas ali, viu? Vamos ver aqui. A gente tem mais um mega pacote com 18 aí. Minha. Espanhol de novo. Toda hora vem espanhol, né? Luiz Alberto. Repetido, a gente vai mandar lá pra venda também. Outra a gente já descarta aqui logo, já dá aqui que serve. Mais algum do evento que vale a pena? Vamos lá, EA. Vamos começar então aqui pro 12, o pacote ouro raro, né? Esse vem em consumíveis, né? Também, pacote, uma combinação. Vamos lá. Em telinha, vou adiantar já aqui. 82, bacana. Contrato, um indicador de... Que liga ali, né? Vamos lá. Já manda ali pra loja ali e não... Então, pacote de jogadores raros. Esse aqui já é jogadores, tá, gente? A gente inclui 12 itens, todos os jogadores erraram negociar. Vamos lá. Meu primeiro aqui. Põe nem telinha, a gente já vai adiantar tudo aqui. Forragem, veio bastante coisa, né? Bastante jogador pra fazer DME de evento, alguns DME, assim, pede jogador específico, né? Então, a gente já tá bem... Vamos lá então, mais um pacote de jogadores raros, né? Vamos ver o que que vem de bom. Esse, pelo menos, foi telinha. Foi o Munhaim, 84 aí de overall. Vamos lá. Bastante ali que a gente... Mandar lá pra venda também. Bastante coisa, né? E aqui... Mais um aqui, com 12, né? 12 raros. Vamos lá. A seleção da semana, mas como não tem... Eu ralei 85 de overall. Deve estar valendo 3 de forragem, né? Nessa altura do... Do FIFA, pelo menos, é bom. Opa, veio 2, né? Tudo negociável. Vamos ver se custa alguma coisa. O Ralei tem um ponto de 12 mil, mais ou menos, né? 11 mil. Veio o Mendinho aqui. Então, bastante carta aqui que a gente vai precisar... Pra fazer os DMEs aí. Vamos lá, então. Mais o penúltimo aí, né? Os demais... Esse aqui a gente vai segurar. Agora, vamos lá. Pacote Jumbo de jogadores, né? Raros. E todos os jogadores, né? Vamos lá. Vamos ver se vem algum do evento. Será que vem mais outro? A seleção da semana aí de novo. Brasileiro. Volante. Com a Dogas Luiz. Também deve ser preço de forragem aí também. E fosse bom, não vinha, né? E aí? Vamos ver quanto custa. Veio daqui também 85. É, 25 mil, 24 mil. Preço de forragem aí também. Demais, a gente vai mandar tudo lá pra venda, né? Fechemos ali. Bastante jogador pra vender. Vamos lá, então. Pacote 5 jogadores, 84 ou mais. Vamos lá aí. Vamos lá, capricha. Seleção da semana de novo. Francês. Deu mandana. Esse também deve ser preço de forragem aí, né? Por isso que não dá pra gente abrir aqueles packs agora, né, gente? Que é bem zoado, né? Provavelmente vai vir, ó, 25, 17 mil, 18 mil. Vamos ver se a gente se sente que a análise é negociável, não é? Esse aqui eu vou descartar também, né? Esse aqui eu vou descartar também, depois eu recupero. A gente tem duas recuperações. É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Comente aí se você tirou alguma coisa boa nesse evento. Mas, normalmente, aí costuma nefar todos os pacotes, né? Como vocês podem ver. E se manda, manda o pior. Sempre é assim. Valeu.